No México, ratos foram acusados de roubar meia tonelada de droga. É, os ratos mexicanos vão ao tribunal, porque sumiram com meia tonelada de maconha. Agora, o juiz quer saber, o povo quer saber, onde está a droga? Onde os ratos sumiram com a droga? É meia tonelada de maconha, não é meio quilo não, é meia tonelada. Meia tonelada inteira de maconha, os ratos sumiram com ela. E agora, o juiz do México quer saber, onde está a maconha? O mais difícil é você acreditar em histórias como esta. É a gente acreditar que ratos sumiram com 500 quilos de maconha. Sim, meus amigos, 500 quilos apenas, apenas 500 quilos. E agora, a justiça mexicana procura, procura nos bueiros, procura nos lugares mais longicos do México, para poder encontrar os ratos droguentos, os ratos drogados, que roubaram, que sumiram com 500 quilos de maconha. Acredite se quiser, se inscreva em nosso canal, se você achar um destes ratos, manda para a gente. Estamos aqui, aguardando, para ver o que é que vai acontecer com estes ratos drogados, que roubaram 500 quilos de maconha no México. O próximo fico!